Olá, bem-vindos a mais um episódio deste Let's Play Dominion 5, em que estamos a jogar com Early Age e com a nação de Ulm. Vamos continuar de onde ficamos. Estamos quase a cumprir os objetivos deste mapa, portanto, uma das condições de vitória é conquistarmos todos os tronos que existem no mapa. Portanto, fizemos 5 pontos, temos 4, faltamos apenas um trono, que é este aqui. E, portanto, estamos bem encaminhados para este objetivo. Vamos dar continuidade a este turno, de modo a tentarmos conquistar este trono aqui dentro de água. A nível aqui das nossas províncias, está tudo bem controlado, tirando aqui um mega exército de Riley, que resolveu fazer-nos aqui uma visita e, portanto, teremos que lidar com eles. Uma das hipóteses que eu vou lidar com ele é mesmo através aqui do nosso pretender, que irá atacar aqui Riley diretamente e vamos ver como é que corre. Vamos só aqui também aumentar aqui um bocadinho para 15 pontos, para obvio se venço e, de resto, para já, fica assim. De resto, aqui não temos nada para fazer, já estou aqui a dar ordens. Aqui o nosso tag Spectre vai continuar aqui... Vai continuar aqui a chatear, vai continuar a chatear as províncias de Nifelheim. Só estou aqui a confirmar que nesta província que nós conquistámos no turno passado, a Nifelheim, que tem unidades especiais, portanto, estava a perceber um bocadinho que este terreno permitia ou não. Portanto, qualquer das maneiras para já vamos enviá-lo para aqui, até porque, tendo estes terrenos aqui à volta, o nosso forte, ficamos com mais capacidade de recortamento. Portanto, tem que se carregar aqui no Shift, não, Shift, Ctrl, Ctrl, exatamente, pronto. Se não, aquela setazinha cinzenta que estava aqui, iria indicar que ele ia em modo de stealth, portanto, modo de espionagem, portanto, não iria atacar de província, iria apenas fazer o scout, como temos aqui outros scouts. Não temos scouts, temos aqui um, como este, que ficaria em hide, não me interessa. Para já, é isso. De resto, vamos aqui, exatamente, aqui o nosso outro Spectre vai... Atacar e fugir, portanto, na verdade, ao retrito, só para a gente perceber o que é que nos espera aqui neste trono. E, aqui, vou confirmar só que o nosso forte, quanto tempo é que o nosso forte demora a ser construído. Por acaso, aqui, agora. Estou aqui com dúvidas, vou, deixa-me lá perceber aqui uma coisa. Acho que se posso ter sem querer feito aqui alguma coisa. Construct building. Depois, por alguma razão, acho que este scout que estava aqui, estava a construir o forte, mas eu posso, sem querer, tê-lo movimentado. E ele deixou de construir, pronto. Aqui o Shaman irá, irá resumir esse, essa construção. Vamos só ver que movimentos é que podemos fazer mais. Aqui. Este que estava a fazer site searching, portanto, continuará a fazer site searching, vai para ali. Aqui, aqui, search for magic site, aqui já as fez, já as fez, portanto, confirmar, exato, confirmar, pode ir para aqui também fazer a mesma coisa. Nós aqui, faltou de fire e o direto, portanto. Vamos, vamos continuar aqui, aqui o recrutamento já está, podemos continuar aqui. Mais um destes. E, se calhar, onde é que fará mais sentido ter o recrutamento, poderá ser aqui. Portanto, podemos recrutar mais um warrior smith. E, um conjunto de steel maidens, mas os recruitment points não dá para tudo, portanto, fica assim. Continuamos aqui, continuamos aqui a fazer a fortress. Aqui, temos, já agora, item resource guide. Vou confirmar aqui, que já temos aqui um belo conjunto de, de items. Mais um. Mais um, mais um tag, isto vai ser agora, iremos ter, uma série de tags, por aí a passear. Portanto, espadas, shield. Armadura. Umas botas. Um, mais um, mais, e isto. E, pode ser, isto. Portanto, 25 points. Parece-me, razoável. Vamos só aqui, a este, gravar esta informação que tenho aqui, porque é muito parecida. Portanto control, vou tecido 6, exit, e vamos aqui nós também, consegue ir para ali, consegue, portanto, vais atacar aqui, Y, 6, só não conseguimos o Iron Skin, e vamos ver o que é que a gente consegue aqui, a nível de feitiços que ainda não tínhamos. Astral Shield eu acho que já tenho, não já? Não, não tenho, portanto, está ótimo, está feito, este não precisa, ele também não iria fazê-lo, ele já é ethereal por natureza, portanto, vamos manter assim. Optei também por agora fazer os turnos, não pausar aqui a gravação e dar as ordens todas, porque estamos mesmo a finalizar aqui o mapa, espero eu, se isto não correu muito mal, e portanto, acho que nos últimos episódios podemos dar um bocadinho mais continuidade, e mais detalhe sobre o todo o processo de decisão, deste processo de decisão final, porque, pronto, já não parece que haja aqui grandes dúvidas e grandes questões, portanto, aproveitar para parecer assim uns episódios mais fluidos, até porque quem estiver a assistir até pode preferir desta maneira, e, se calhar, daquela maneira tão condensada, às vezes pode ficar a perceber, pode ficar a faltar aqui alguma perceção, e eu não tenho essa noção, portanto, se falta alguma coisa, e portanto, fazendo, fazendo assim em detalhe toda a informação, toda a informação que eu vou aqui decidindo, assim vocês vão vendo, ao pormenor, detalhe a detalhe, o que é que eu vou, vou gastando aqui, a nível de objetos mágicos, etc, portanto, não, não fica nada por, não ficam sem ver, vocês conseguem assistir a tudo o que acontece, sem grande, sem nenhum corte, portanto, não tenho nenhuma, Lightless Lantern, portanto, está ótimo, Tu podes fazer researches, vamos aqui, Treasury, preciso de, uma espada, ainda tenho, um shield, para o próximo ainda tenho, preciso de uma armadura, vamos ver onde é que a gente pode fazer a nossa armor, basicamente, a ideia é, pode ser esta, assim, não estar sempre a fazê-la, aquela checkzinho, permite-nos, até para o bem contrário, todos os turnos, sempre que tivermos as gemas, iremos repetir aquele objeto mágico, aqui, Podemos, pode ser este, assim, aqui também já estás, temos aqui o nosso, primeiro Slipper, vai ser um dos comandantes que vamos usar, para atacar dentro da água, já temos aqui mais um Summoned Spectre, mais um Capitão, Research, Defend, temos aqui o nosso Scout, que podes ir para ali, também, não estás aqui a fazer nada, este, eu uso imenso este ecrame, mesmo por isto, porque, assim, não desfalha mesmo nada, pode ser mais um Ring of Regeneration, neste aqui, este não pode fazer nada, que é um comandante, estou aqui, já fiz este Search, podes ir ali para cima, eu realmente guio-me muito por este ecrame, porque acho que é uma maneira muito rápida de, de não perdermos, não perdermos, nada, a nível de ordens de comandantes, ou pelo menos, conseguirmos reduzir ao mínimo, se tivermos falhas, se tivermos falhas, assim é mais, é mais simples de, de perceber, portanto, naquele ecrã, conseguimos ver todos os comandantes, portanto, qualquer um que esteja em Defend, que não seja um comandante normal, portanto, se tiver magia, convém estar a fazer alguma coisa, nem que seja, portanto, este comandante aqui Defend, pronto, tudo bem, não há stress, mas se este aqui estivesse em Defend, era um desperdício, porque ele pode, no mínimo, estar sempre a fazer Research, portanto, é perceber onde é que há Defends, e, de acordo com estes Defends, ajustar aqui o nosso, que é as ordens, os Defends, podemos confirmar também, se vale a pena ou não, fazer algum movimento, se fizer sentido, para já, parece-me estar tudo, não nos falta nada, magia, Contribution nível 7, vai estar concluída, e, o que é que nós podemos, a seguir, fazer, isto aqui, não nos interessa, Evocation nível 5, temos aqui alguma coisa de jeito, temos os Falling Fires, precisamos de nível 3, maior parte dos nossos, sim, podemos ir para o Evocation nível 3, nível 5, também vai ser, com 904 pontos de Research Points, estes 700, são, são quase, em dois turnos, portanto, não, não perdemos nada, e sim, ficamos com tudo, ficamos com tudo certinho, pronto, já temos de definir, para os próximos turnos, aqui, os movimentos, não nos falta nada, quanto muito, poderemos ir ao recrutamento, também estou a poupar, um bocado de dinheiro, não queria gastar todo, porque, irei ter aqui, com os mágicos, que eu queria recrutar, portanto, queria, ter dinheiro poupado, de modo a, a poder gastar o dinheiro, quando der jeito, vamos lá, ver o que é que acontece, umas quantas batalhas, ah, imensas batalhas, Conjuration, Summon Spectre, etc, nada de Magic Sights, um aqui, Windswept Catacombs, já vamos lá, ver o que isto é, batalha de Nif'elheim, contra nós, portanto, fomos atacados, por Nif'elheim, e, assim, perdemos aqui um, ok, fomos atacados, estava aqui, a tentar confirmar aonde, fomos atacados, na, na província do Ultimo Trono, portanto, mas, perdemos um Warrior Smith, que é pena, um Arqueiro, um Great Bear, Destill Maidens, e aqui uns quantos, uns quantos, um, Provisi-Fence, mas, para nós, isso, é sempre, aparece sempre, no turno a seguir, portanto, é ótimo para nós, aqui também, de anotar, que eles perderam, 5 gigantes, 4, e 5 gigantes, perderam os 5, perderam os 5 gigantes, e só, reparem bem, no custo destes gigantes, não foi uma batalha muito, Long Dead Giants, Long Dead, portanto, a nível financeiro, não foi nada bom, para Nif'elheim, muito bem, temos aqui uma batalha, entre, Ryleigh, e independentes, atacou, Ryleigh atacou independentes, e venceu, e depois, eu suponho que isto é, a província do trono, o nosso Spectral Mage, para variar, o nosso Spectral Mage, atacou, e já foi, já está paralisado, ele estava com a ordem de Retreat, portanto, não percebo, porque é que ele não se retirou logo, ficou logo paralisado, ficou logo paralisado, assim, de repente, portanto, com estas, todas estas, todas estas, todas estas, todas estas unidades, com que este ataque de Mind Blast, paralisa, portanto, é bastante fácil, é bastante fácil, ficar com o nosso personagem paralisado, menos ou menos, um Spectral Mage, qual é que podemos ter Spectral Mage, a torto e a direita, e portanto, nesta fase, já não é problemático, portanto, aqui, ok, a Cosser Fail, até quando em Fala Amiga, ganhou, e neste caso, nós atacamos, Riley e ganhámos, portanto, mas, eles já não davam ao exército principal, portanto, o nosso Pretender, derrotou, e fomos atacados aqui, nas Lost Lands, e o Riley venceu, portanto, morreram aqui uns quantos, mas, este ainda tem aqui, um exército bastante grande, e portanto, a província de defense, não foi suficiente, e aqui, resolveram-nos atacar um forte, e portanto, parcialmente, parcialmente, estão a dominar o forte, venceram o províncio de defense, mas ainda não venceram o forte, portanto, mas dividiram as forças, o que para mim é bom, Arcos Fail atacou o Nifal Amiga, também venceu, isto não está a correr muito bem, o nosso Spectral Mages, foi derrotado, por, aqui, confesso que, 25, 24 vezes, a proteção, confesso que isto não está, os meus exemplos de tag, é exatamente exemplos a não seguir, isto, este ritmo, é este ritmo, assim nós vamos lá, 29 proteção, 24 defense, kill, 25 points, e regenera, confesso que, ouvi mal, desculpem lá, estar aqui, ok, exatamente, já percebi, portanto, é o que, é um, é o banishment, que vai acabar por matar, aqui o nosso, o nosso, como é um undead, o banishment dá dano, portanto, é isso que vai acontecer, vamos lá, standard battle log, portanto, fugiu, não morreu, ou não morreu, não morreu, morreu mesmo, morreu mesmo, se põe que voou, e depois, para atacar, e, voou com o banishment, e morreu, mesmo assim, eu acho que, tem sido azar, mas, qualquer das maneiras, tenho mesmo, que me precaver, um bocadinho mais, de, com o magic resistance, não dá, não, a nível de equipamento, vou trocar ali, um bocadinho, o equipamento, de modo, que isto seja, mais, de maneira, mais fácil, prevenir estes, estes ataques, entretanto, aqui, já vimos, esta, perdemos o spectral rage, aqui, vencemos, para independentes, demos cabo, de dois scouts, um fortress, estamos em under siege, e, um famous hero, ok, muita coisa, muita coisa, vamos então, vamos então, definir, o que é que a gente, consegue fazer aqui, nos próximos turnos, temos aqui, o nosso under siege, neste ponto, temos aqui, aqui, vamos, por alguma coisa, e, o nosso camões, continuará, a perseguir, aqui, os, o Zé City Trailer, nós, aqui, deste lado, continuamos, com o nosso scout, este, pelos vistos, não morreu, este, pelos vistos, não morreu, fomos atacados aqui, mas, nada, de, de problemático, vou aqui só, passar, para aqui, estes, soldados, que não estavam, que não estavam, assinados, aqui, perdemos, a província, temos que, ir lá, recuperá-la, já lá, iremos, aliás, poderemos, claramente, ir lá, com, com este, tag, mais um, que, vai, ser atirado, para, neste turnão, no próximo, porque, falta-me, uma armadura, armadura, botas, e mais, um ring, ok, a gente já viu, como é que, define isso, mas, eu acho que, ainda não tenho, o suficiente, para ir lá, neste próximo turno, neste turno, outra coisa, que eu queria, fazer aqui, é, entretanto, o nosso, profeta, infelizmente, já morreu, não sei, se temos mensagem, do que o nosso, profeta, acho que não, acho que não, entretanto, descobrimos aqui, este site, parece-me, muito bem, vamos, então, aqui temos, um movimento, aqui feito, este para já, estamos aqui, muito bem, continuaremos aqui, a recortar, assim, e assim, aqui, consigo, ainda não consigo, vou esperar um bocadinho, para transformar este, este personagem, aqui, em, em, perfeta, portanto, será o nosso próximo perfeta, quando ele estiver, prontinho, para, para ser o perfeta, iremos, então, fazer o ataque final, aqui, a esta, a esta província, vamos, então, aqui, fazer o recortamento, para irmos, aqui, esta província, nós, não, enganei, search for magic sites, a mesma coisa, aqui, nós, já, eu, acho que, neste caso, vamos, ir para aqui, vocês, um de desce, e um de water, vai, aqui, aqui, e, nós, aqui, já, podemos ir para aqui, também, o resto, aqui, está tudo, estás a fazer o defense, search, 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 research, itens, agora, itens, mágicos, tem que ser mesmo, com astral pearls, que não temos muitas, e precisamos, claramente, de, começar a fazer, os rituales, mas, para já, preciso mesmo, deste forte, aqui em baixo, este forte, é o que me vai fazer, ter a hipótese, de recortar, estas senhoras, são lentinhas, a recortar, mas, que tem o 2, de astral, e vamos, tentar melhorar, muito, o astral, e ter os objetos, mágicos, de astral, que me permitem, ter, o magic resistance, portanto, a primeira, tem que ir aqui, ao, alchemy, pegar, nas nossas, air gems, e, transformar, assim, mais ou menos, em 20, e, a primeira coisa é, iremos fazer, forge magic item, aliás, primeira coisa, sim, temos o, temos o, forge magic item, temos 20, e, amuleto of anti-magic, é mesmo isto, 20, 17 por 3, astral pearls, forge magic item, monthly, agora, todos os nossos, todos os nossos, specters, saem equipados, de base, ali com anti-magia, porque já não tenho paciência, para o estar a perder, constantemente, para os paralais, e para os banishments, portanto, cast, ritual, spell, qual é, que a gente tem, temos imensas, gemas, e portanto, isto, não, não nos, impede muito, não nos, impede muito, não nos dificulta muito, a nossa estratégia, portanto, estamos já numa fase, mas podíamos estar aqui, numa fase mais, mais, mais reenhida, mais, mais complicada, em que, estas minhas asneiras, fossem mais complicadas, de, de, ou seja, as minhas asneiras, têm demasiado impacto, aqui, na nossa estratégia, acho que não é o caso, porque já estamos aqui, numa fase bastante avançada, e, acho que nada, nos iria desviar, do nosso, do nosso, objetivo final, mas, tal, poderia, poderia, não ser tão, tão óbvio, e, estarmos em apuros, porque perder 2 ou 3 espectros, cheios de equipamento, poderia ser complicado, estou aqui só a observar, porque eu não sei de core, se consigo fazer algum, helmet, ou, armadura, que, de, magic resistance, mas, do resto, eu acho que, não é bem o caso, destes, objetos, e, isto também não dá, portanto, também aqui, iremos equipar, pronto, vai ser uma firebrand, research, research, defend, para já está tudo, aqui, aqui, tem aqui, tem aqui, aqui, não tem nada, acho que é aqui, recrute, posso recrutar um destes, e, e pronto, 4 pontos, para um R2, para já, não me interessa, vamos lá, ver os resumos, research, paliçadas, castatlante, defender, preciso de, construct, building, um temple, aqui, preciso de um temple, e tu, e tu podes, research, até ter ideias melhores, podes ter research, este, esta província já está, Xibalba, tenho 2 em defend, portanto, force magic item, mais aqui, umas pills, research, defend, force magic item, será que eu tenho aqui, montan stone skin, earth magic, strength fire resistance, potes ser estes, também não é, não é, fulcral, Xibalba já está, research, aqui, temos aqui, o nosso, semi equipado, me dares a tu, mas, para já, pode ainda não ser o suficiente, para, para vencer ali o combate, portanto, ainda não vais, tu, for magic item, não tenho, neste momento não tenho, portanto, podes, gastei as minhas, nature gems todas, ia fazer um ring of regeneration, mas, mas, não tenho gemas, só tenho uma, nature gems, de resto, está tudo, research, research, force, research, continuamos aqui, 25, aqui, estes daqui, só podem, fazer os 13, e acima, estão numa província, que eu suponho, que, sofrem, dano, quando, quando lá estão, portanto, é uma província, de algum modo, dá, portanto, como tem poucos suplais, é complicado, de, de ter lá, exercícios grandes, eu lembro-me, destes movimentos, que tal, poderia acontecer, outra coisa, que me falta aqui, que é o que eu vou fazer, é, até podemos fazer, aqui um test drive, é isso, que é aqui, ao nosso, aliás, o nosso, aqui, army setup, onde é que anda o nosso, aqui está ele, o nosso sleeper, e vamos pôr aqui, o nosso sleeper, em, em teste, portanto, eu acho que com isto, vou só experimentar uma coisa, deixa eu só ver aqui uma coisa, se o nosso sleeper, chega aqui no turno, não, mas é por causa dele, ou é por causa, ou é por causa, ou é por causa deste, deste terreno aqui, que não nos deixa lá chegar, porque eu acho que se, se eles forem para aqui, já conseguem ir, sim, é o terreno, é o que passa por aquele terreno, impede o movimento, tudo bem, tudo bem, então, vamos para ali, e, e depois, logo iremos ver, para que lado é que a gente vai, conforme aqui estes movimentos que hajam, que hajam aqui, pronto, espera, já ficas assim, tu vais para ali, queremos que alguém vá contigo ou não, podes ir tu, vais fazer companhia, mais um aqui, aqui já temos o recrutamento, aqui também, e aqui também, e podemos recrutar aqui também, está feito, 600 treasury, movimentos, parece-me que está tudo, tu ainda não vais para lá, portanto, recrutas mais um turno, este é o scout que irá atacar, que irá atacar, aqui esta província, falta-nos um shoes, não, tem aqui water, não, não tenho para aqui alguma coisa, não tenho nenhum shoe, vamos só aqui, outra coisa, como não vou aqui para isto, só ver se faz diferença, já faz diferença, ou seja, como aqui este senhor, não tem capacidade de movimento, que tem, que tem os seus soldados, portanto, para já, é isso mesmo, toma lá, e podes ir para aqui, e entretanto, vou só, perceber aqui, alguém com R2, vou fazer mais um, pelo simples, ou não, pills, pills, e não tenho mais nenhum, não, posso agora ter, flores magiquita, e vamos fazer aqui, mais uns, um get-shows, maravilha, e também, já agora, vou fazer umas, pode ser com este, flores magiquita, pronto, parece bem, está tudo, movimento, movimentos, uma olhadelazinha, aqui, genérica, por cima, parece-me que está tudo, está tudo, confirmar aqui, isso mesmo, research, temos o conjugation, nível 7, que já nos permite, mais alguns, feitiços, aqui, living earth, mount friend, right lord, da resto, não aqui nada, este nível 8, é que é o que vai ser, é que vai ser, espetacular, portanto, research, está tudo, movimentos, também me parecem bem, se falte aqui, alguém em site searching, mais uma vez, uma olhadela rápida, sneaks, moves, hides, portanto, parece-me que está tudo, com movimento, se não, este está a fazer, aqui o search, se não, se estão em move, este está parado, está certo, parece-me bem, parece-me mesmo bem, vamos então, finalizar aqui o turno, vamos lá embora, vamos atacar, Ryley atacou-nos, e foram derrotados, parece-me sempre bem, atacamos Ryley, nas Lost Lands, o nosso, o nosso belo pretender, o nosso pretender, derrotou todas as, aqui as, os inimigos, arco-se-fail atacou-nos, atacou-nos, atacaram-nos, atacaram-nos com voadoras, muito bem, temos que, preparar-nos para eles, o nosso espectral maids, o nosso espectral maids, venceu mais uma, uma batalha, menos 9 Blood Slaves, não parece-me mal, ficamos, 60 em 102 scouts, e continuamos under siege, muito bem, aqui é a única dúvida, como é que anda aqui o nosso, ah, ok, o livro é que no resumo, não estava a mostrar o equipamento, aqui do nosso, do nosso grande pretender, e eu estava a pensar, o que é que será que aconteceu, e, para ter ficado sem equipamento, entretanto, Ryley levou, à grande, se isto, perdoem-me a expressão, na boca, e portanto, já, já voltou para trás, já voltou para trás, entretanto, nós, vamos só aqui, para o Beast Defense, já vamos ver, para onde é que o nosso pretender vai, tendo em conta que, Tu, e Tu, tinham aparecido até aqui, voltem lá para cima, porque, já não são precisos aqui, Isto é só mesmo, para ir entretendo, aqui, este, este tag, ir entretendo, aqui os, os, os exércitos, de um, e arco-se-fail, para que, nós, nos foquemos, aqui, neste objetivo final, está a pensar, se o nosso pretender, vem para aqui, e atacamos ali, ou, se, continuamos aqui, nesta, nesta zona defensiva, tenho que pensar, um bocadinho nisso, vamos continuar aqui, a recortar, assim, e, assim, aqui, mesma coisa, e, aqui, de resto, aqui em baixo, aqui em baixo, o que é que a gente pode fazer, aqui, temos, mais um, vamos, para variar um bocadinho, chamar aqui o Spectre, aqui o nosso, Spectral Mage, nem sei o que é que lhe posso equipar, umas botas, o Shield, temos aqui, Protection 28, nem sei o que ele possa, possa ter mais, que, que faça sentido, botas, não sei se vale a pena, Magic Resistance, não sei se vale a pena, onde é que andou, eu não tinha feito, está aqui, passas a 20, Magic Resistance, não parece mal, não tens a hipótese, de regenerar, poderá fazer sentido assim, poderá fazer sentido assim, portanto, Frost Brand, nada como experimentar, amigos, isto, por cima não chegas lá, no próximo turno, chato, chato, agora, cast specific spell, o que é que a gente tem para aqui, aqui, body, ok, pode ser um braço ao winter, não tendo astral, a nível dos nossos specters, não tendo astral, tem menos feitiços, que possam, que são bons, feitiços, para se fortalecerem eles próprios, antes do combate, portanto, ficamos um bocadinho menos, ficamos um bocadinho menos, com menos hipóteses feitiços, portanto, do hater a um ou dois, de, aqui propriamente, não o vi, mas, posso ver, a nível de, de death, acho que há um, acho que há um ou dois, não sei se é Skelter Body, não, por acaso, acho que de death, não há aqui nada, que, tirando aqui, Skelter Body, e também já agora, pronto, ficamos assim, agora, o que é que ainda nos falta, falta, antes de, decidir, para onde é que vai o nosso, o nosso pretender, tinha aqui duas opções, na minha mente, uma opção A, juntar-se aqui, e, atacarmos, aqui o, o trono, e depois fazer o claim, o, juntar-se aqui, este exército, se calhar, eu acho, que ainda vai ser, o que eu vou fazer, vai-se juntar aqui, este exército, e, pronto, ficará aqui, a salva, aguardar um bocadinho, toda esta área, que, de algum modo, irá perceber, alguma pressão, destes exércitos, Dark Horse Fail, ou, nível Lime, portanto, pelo sim, pelo não, o nosso pretender, que é um excelente, combatente, por si só, estando aqui, permite, de algum modo, ter a ideia, que estas províncias, aqui, ficam mais defendidas, pronto, e só se movimentar, para esta zona aqui, mesmo no final, ou, se eu, entanto, tiver um profeta, tudo isso resolve, porque o próprio profeta, pode, fazer o claim, ali ao trono, e portanto, ficamos com o problema, às ao vidro, portanto, eu acho que esta fase, aqui, para já, para já, é isso que eu vou fazer, vamos concentrar, aqui um bocadinho, aqui as coisas, de modo, estabilizar, aqui, esta área toda, e não, e não sermos surpreendidos, por alguma coisa, que não, que não estamos a controlar, portanto, vamos aqui fazer o cortamento, aqui também em baixo, aqui este exército, se calhar, pode despachar, aqui estes gatos daqui, e depois volta, e porcelano, e vamos, sim, não parece que, isto vai dar grande trabalho, portanto, vai ser o mesmo assim, fire, e me archer, pronto, está feito, está feito, está feito, stay, stand behind, e tu, um, só o dois, três, quatro, cinco, não, não tens nenhum deles, vamos fazê-lo à mão, vamos, earth power, ficas com três, e com três, vai ser isto, e, de resto, este, earth meld, earth meld, meld e spells, parece bem, pronto, também não parece que tínhamos grande dificuldade aqui, site, search for magic sites, aqui não temos ninguém, aqui também não temos ninguém, aqui, aqui, o que é que a gente pode fazer aqui, search for magic sites, embora ali um já está cumprido, aqui, aqui posso, construct building, a temple, acho que também fortalecer um bocadinho aqui a nível de templos, 546 de recrutamento ainda, aqui continuamos, a recrutar, portanto, soltando só isto aqui, assim, aqui, toma lá, e toma lá, parece-me bem, temos mais aqui já um, só aqui, ctrl 8, guardar isto na tecla aqui, 8, este nosso, este nosso, spectre também pode, pode ir para aqui, e depois ali já se equipa, porque, vamos aqui, passar a guerra para estas, para estas provícias aqui, em vez de esperar que eles venham chatear aqui ao meu lado, portanto, para já é isso, mais um amulet, temos aqui 18, já dá para, já dá para um ring of regeneration, continuamos aqui, nas, bottle of living water, isto basicamente o que faz, é que o comandante, que tiver este equipado, ficamos com o water elemental, a lutar ao nosso lado, portanto, vai ser engraçado, vamos só aqui, observar item treasury, continuamos aqui, cada vez mais, portanto, temos 3 shields, faltamos armas, armas, foros magic item, toma lá mais uma, aqui não precisamos mais nada, então vamos lá aqui, ao nosso ecante resumo, shivalva, shivalva, foros magic item, isto aqui não me interessa muito, já tenho alguns, vamos, isto está sempre jeito, para algum movimento, mais complicado, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não há aqui nada, muito, muito espetacular, islamis, pode ser este, também não é, não é fundamental, aqui, opa, já procuraste aqui, portanto, portanto, pode ir para aqui, vai escondido, menos mal, se atacarem, atacaram, vou puxar aqui, pôr, alguma defesa aqui, estava aqui a pensar, se o nosso pretender, não podia limoer o juízo, àquela província, eu acho que pode, nada, vamos continuar por aqui, a aviar, nestas províncias, porque é menos uma que eles têm, portanto, parece-me bem, estou, aqui, dois e três, vamos mais aqui, temos aqui mais alguma coisa de jeito, não temos nada, para quem me preocupar um bocadinho, era, este Battle of Air, preciso de nível 4, de Air, e não tenho, só tenho mesmo, no meu pretender, se eu pudesse, poupar o pretender, um turno, para fazer aqui, um ou dois, feitiços, não era, não era, má ideia nenhuma, do mesmo jeito, não é preciso ter aquilo equipado, não é preciso ter aquilo equipado, Por alto, search anti-magic, window presentation, water, parece-me que está tudo, parece-me mesmo que está tudo, provavelmente poderemos ser atacados aqui. Mas também entre Nifellime e Yacosfell logo se vê. Aqui temos os nossos scouts, eu acho que está mesmo tudo. A vantagem de que o Alamar Temple está com pizza. Um de cada, algum sítio onde a gente possa fazer o site searching, para já não. Para já não. Não, não te quero que vás para ali. Vás e para ali. Ok, muito bem. Vamos continuar a criar aqui um exercito. Defend. Por causa que ninguém pesquisou Earth, ninguém pesquisou por Air. Ou seja, por causa disso. Usamos já assim. É agora, eu acho que era esta, está tudo. Este jogo tem tanta coisa para fazer que é sempre complicadíssimo de chegarmos à conclusão que já não falta nada. Mas eu acho que sim. P5. Enchantman Neva 6. E depois Conturation Level 8. Parece-me bem. Acho que não falta nem nada. Acho que estamos mesmo prontos a finalizar o turno. No caso, estava aqui a pensar. Temos um caso de Summon Spectre. Para já neste próximo, ficaremos com um Spectre também, perceber como podemos fazer Summon a outros magos de Death Magic. Não valeria a pena fazer um ou dois diferentes para vermos a diferença. De qualquer outra maneira, para o próximo turno, ficaremos com mais um Spectre. Vamos então, sem mais demoras, ver o que é que nos espera ao próximo turno. Uma série de feitiços. Não há nada de Enchantment. Summon Spectre. Atacamos. 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 E limpámos. Aqui à grande. A força que lá estava. Fomos atacados. Por Arcos Fail. Mas. Conseguimos derrotá-los. Parece-me muito bem. Parece-me mesmo, mesmo. Muito bem. Quando conseguimos derrotar exércitos adversários com a província de defenso. Excelente. Atacamos. Arcos Fail com o nosso Profeta. E despachou a província de defenso. Portanto, voltámos a ficar com a província para nós. O nosso Spectre continua sozinho a conquistar províncias. Portanto, conquistámos uma Darkoss Fail. Ao menos, pelo menos, pelo menos um Spectre que seja bem sucedido. Porque já estou claramente... Preciso tanto numa vitória dos Tugs que até vou ver esta. porque isto não estava nada fácil. Razedead. Espetacular. Não sei que fitiste é que eu tenho. Mas este senhor resolveu fazer Razedead. Portanto, os Tugs ganham quando não fazem o que eu mando. Suponho que será isso. Vamos ver. Fez o Razedead. Um pequeno. Ok. Vamos aqui acelerar. Despechou um bocadinho. Despechou outro. E agora vai aviar aqueles... Pronto. Despechou-os. Tem de perceber que script é que eu tenho de peitiços. Mas claramente que always dead ao inicio não é necessário. Ganhamos, é o que interessa. Respecto almei, já vimos. Ora que chico esperto. Agora falta ok, tudo bem. Algum sítio onde eu não tenho pela vice-defence. Arcorcefail atacou-nos e venceu. Não, não cabe, já sei. Há aquela profissia que eu achava que ia ser atacada. Eu fui atacada por Arcorcefail e Nifalime. Arcorcefail atacou-nos e ganhou e Nifalime depois atacou Arcorcefail, mas perdeu. Portanto... Temos um Necromancer que se juntou a nós. Opa! Opa! Necromancer escampeu-se de vez. Ok, parece-me bem. Ok, muito bem. Tornou bastante tranquilo. Riley não nos atacou. Nós temos aqui... isto não nos assusta. Temos aqui o nosso belo e grande vencedor. Pusei a derrotar a torte e direito. Portanto era o caminho que ele fez. Truca, 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 truca. E entretanto depois é mesmo só para ir entretendo os... Só para ir entretendo Arcorcefail e Nifalime. Portanto, me ataque a estas profissias aqui. Que eu não tenho aqui grandes objetivos de aguentar isto muito tempo. Portanto é só mesmo para ir entretendo os nossos inimigos. O resto aqui não há nenhuma novidade. Estamos despachadinhos aqui. Vamos lá a seguir para o nosso... Agora sim eu suponho que já teremos tudo no próximo turno para entrarmos por aqui adentro. Acho que já não há nenhuma razão para não fizermos esse movimento. Portanto é isso mesmo. Temos aqui o nosso camões. Onde é que andou já agora? Onde é que anda? Aqui está. Foi o Ballmark. Aqui o Ballmark que juntou-se a nós. Aqui o Necromancer. Ballmare da Necromancer. Vamos fazer dois... Indutra-se umas Death Gems. Sempre agradável. Do... This is the Limp. E pronto. Muito bem. Vamos então aqui pensar um bocadinho no que é que vamos fazer neste turno. Mas acho que... O que vou acumular aqui deste exército, quer dizer, só para verem, tem estado a acumular estas unidades. Não os usei. Eles são secretos. Portanto um Blessing. Não consigo ver nesta unidade, mas nesta acho que consigo. Onde é que eu vejo? O Blessing. Ainda não que lhe vi o Blessing. E a conta dos tronos que temos e mais dos... E mais do... Dos path base que tivemos no nosso Pretender. Que é estes quatro. Estes quatro. Temos uns Minor Blessing interessantes para usar. Portanto a minha ideia é entrar pelo mar adentro. Com um exército bastante grande destes senhores. Que levam com o Blessing em cima. Portanto vão ter aqui uma série de bonificações. E ainda se... Irão tornar mais... Mais fortes. Portanto a ideia base é essa. Tentado acumulá-los nestes turnos. Portanto... É... É depois em combate. Ver se acerta a minha ideia. Resulta um bocadinho melhor que as... Que as últimas ideias que eu tenho tido dos Tuggs. E... Se consigo... Levar a face. E... E te mostrar uma... Uma tática minimamente... Minimamente... Vencedora. Porque os... Aqueles dois... Dois ou três Tuggs que morreram. Fiquei mesmo com o meu coração partido. Porque é uma coisa que não me costuma acontecer. Confesso também que... Estes ataques a Railway. Esqueço-me que sempre que eles têm aquelas unidades que... Fazem Parallies. Por muita... Baixa... Probabilidade que eles tenham de suceder. Como são tantas a fazer. Uma delas vai conseguir... Passar a probabilidade baixa. E portanto... E iremos ficar paralisados. E portanto... A partir daí... É fácil de nos destruir o nosso Tugg. Mas pronto. Isto foi aqui um bocadinho... Um desabafo. Obrigado por terem assistido. Acompanhem-me no próximo episódio. Isto... Estamos mesmo aqui nos finais... Nos capítulos finais deste mapa. Espero que tenham gostado. Hoje... Optei aqui por um... Por um episódio um bocadinho mais longo. Mas com muito menos cortes. Portanto... Mais sequencial. Há prós e contras de ambas as hipóteses. Acredito que aqui naquela fase... Aqui naquela fase... Em que não tinha muitas batalhas nos episódios interiores. Em que... Em que era mais manutenção do nosso... Aqui do nosso... Do nosso reino. Faz sentido fazer os cortes para não... Para não... Para não amassar muito. Mas como neste momento estamos em guerra com o Riley. Aliás... Estamos em guerra com todas as... Em guerra ativa. Com todas as nações do mapa. Acho que todos os turnos estão interessantes. E temos as decisões. Portanto... Estamos a ser atacados por Arcos Fail. Por Nifelheim. Riley. Portanto... Acho que torna-se interessante... Ter estes episódios mais contínuos. E quando são coisas mais... Mais... Mais morosas. Mas que são só de clique. Não temos grandes combates. Fazer uma edição de vídeo. Para que isto fique um bocadinho mais dinâmico. De qualquer modo. Obrigado por terem assistido. Gostava muito de ter o vosso feedback. E espero contar com vocês no próximo episódio. Muito obrigado. E... Até... Até sempre.